A abertura para Carlos Miguel, três atacantes do Grêmio, Paulo Nunes, Zé Afonso e Zé Alcino. Aí Carlos Miguel no cruzamento, o Galeano mergulha a corta, sobra do ar, se ele bate bem, preferiu rolar de lado. Para Emerson, aperta o Grêmio, lá vem cruzamento outra vez para a área. Gol, é do Grêmio! Zé Afonso de cabeça, como chamava a atenção o Falcão. Aos 21 minutos do segundo tempo, vira também o Grêmio. O Zé Afonso de cabeça, dois para o Grêmio, um para o Palmeiras, ele mergulhou dentro da pequena área, se antecipou a Cafu.